Holy Grail Aí eu posto uma foto que ele vou localizar pra ver se ela me procura Não é que eu esteja infeliz desse jeito o cachorro se vira na rua Seria uma ótima ideia eu voltar pra minha casa, eu voltar pro bombom Aí eu lembro do sorriso dela, aí eu lembro do corpinho dela Aí eu lembro do amor com ela, ai meu Deus como era tão bom Aí eu lembro do sorriso dela, aí eu lembro do corpinho dela Aí eu lembro do amor com ela, ai meu Deus como era tão bom Ela me nega, diz que não me quer e que eu não faço confiança Se eu vou pro Mandela eu fico sem ela, já posso perder esperança E um dia eu voltar pra minha casa, eu voltar pra minha dona, eu voltar pro bombom Aí eu lembro do sorriso dela, aí eu lembro do corpinho dela Aí eu lembro do amor com ela, ai meu Deus como era tão bom Eu falo que volto, mas eu sei que fico, eu já percebi que ela não quer nada comigo Então vou embora, então vou embora, vou me jogar no mundo Vou virar um dog vagabundo Vou virar um dog vagabundo Aí eu lembro do sorriso dela, aí eu lembro do corpinho dela Aí eu lembro do amor com ela, ai meu Deus como era tão bom Aí eu lembro do sorriso dela, aí eu lembro do corpinho dela Aí eu lembro do amor com ela, ai meu Deus como era tão bom Mais uma vez, ó Cê é louco hein cachorreira, elas ainda estão mijando aquele velho Guaraná Cê acredita nisso? Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK Beat autenticado Sua localização lá na foto do índice, tava marcando lá na background Dia seguinte São Vicente ela desce, no Guarujá ela encosta, ela sona Não tá nem raio pra nada, só quer ficar bem Noite praia é muita praia, a cama que ela vem Ela fica loucona, posta foto e sai fora Já vi a próxima praia, que vai causar discórdia Ela fica loucona, posta foto e sai fora Já vi a próxima praia, que vai causar discórdia Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK Beat autenticado Sua localização lá na foto do índice, tava marcando lá na background Dia seguinte São Vicente ela desce, no Guarujá ela encosta, ela sona Não tá nem raio pra nada, só quer ficar bem Noite praia é muita praia, a cama que ela vem Ela fica loucona, posta foto e sai fora Já vi a próxima praia, que vai causar discórdia Ela fica loucona, posta foto e sai fora Já vi a próxima praia, que vai causar discórdia Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK Beat autenticado Não tá nem raio pra saber né, DJ LK Tô querendo fumar bem, muita loucura assim pra me drogar Ele pra 17 na Marconi tem, umas gatas que dá pra pegar Ai que vontade de fumar maconha, não passou Dá um pega no beck, um pega na gata, um pega no beck, um pega na Dá um pega em todas as meninas solteiras, um pega no beck de todas quebradas Vai, dá um pega no beck de todas quebradas Vai, dá um pega no beck de todas quebradas Vai, dá um pega no beck de todas quebradas Ai que vontade de fumar maconha, não passou Tô querendo fumar bem, muita loucura assim pra me drogar Ele pra 17 na Marconi tem, umas gatas que dá pra pegar Ai que vontade de fumar maconha, não passou Dá um pega no beck, um pega na gata, um pega no beck, um pega na... Dá um pega em todas as meninas solteiras, um pega no beck de todas quebradas Vai, dá um pega no beck de todas quebradas Vai, dá um pega no beck de todas quebradas Ai que vontade de fumar maconha, não passou E aí, Mestre Detona, gostaria pra elas, tá show? Pum, pum, pum Pagulho doido Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum 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 Aí cê acha que é mentira minha, né? Quando o grave faz, pum Bum Bum Dela Desce Bum Bum Dela Desce E a bunda que bate, 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 bate Tá da hora, o baguinho tá pesadão Dica com a bunda, lá de cabum Dica com a bunda, lá de cabum É, fumaça que sobe, bumbum que desce Fumaça que sobe Que bunda é essa, hein, tem vida Trovena 17 Taradinha já desce Taradinha já desce Taradinha já desce Bumbum que desce Taradinha já desce Bumbum que desce Taradinha já desce Bumbum que desce E aí, mestre da trono Tu daria pra ela, cachorro Vai meninas Tu gosta né Aí cê acha que é mentira a minha né Quando o grave faz Bumbum, bundela desce Bumbum, bundela desce Quando o grave faz bum, bum dela desce Bum, bum dela desce Dia bunda que bate, 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 bate Tá da hora, o baguinho tá pesadão Dica com a bunda, lá de cabu Dica com a bunda, lá de cabu É, fumaça que sobe, bum bum que desce Que bunda é essa, de vida, trovena 17 Taradinha já desce Bum, bum, bum Taradinha já desce Bum, bum, bum Taradinha já desce Bum, bum, que desce Taradinha já desce Bum, bum, que desce